A gente vem do bom que me leva, foi tudo A vontade de te beijar é maior que tudo E não existem distâncias em um novo mundo De duas vezes a sete nantes A confiência que eu imaginasse O sonho de consumo, o lugar da sua festa A vida sabe que o afundiu que me sequestra A vontade do mundo tem sido muita pressa Akeep na minha mão, não sei como conversar A mente vai te perder uma tragédia A gente separou a gente mais E quem não ama tem amor por mim Se tem amor e tem amor por mim Eu sei que ainda estou muito longe do fim A vontade de te pegar é maior que tu E não existem distâncias de amor por mim A vontade de te pegar é maior que tu E não existem distâncias de amor por mim Eu já estou passando vergonha mesmo?